Oi gente, tudo bem com vocês de todo meu coração? Espero que todos vocês estejam bem, estamos iniciando mais um vlog, pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade do nosso Deus. O pessoal já levei o Vivi lá no ponto, ele já embarcou, foi para a escola, a Evelyn também, e hoje está um dia assim que eu achei que ia chover, porque estava o tempo com bastante nível e sabe que ela é uma vez bem pesada, agora já está um tempo assim mostrando o céu bonito, tem até um arco-íris, só para vocês terem uma ideia de como está o céu aqui em Araruna, vou mostrar para vocês, não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Olha gente do céu, tem até um arco-íris, um pedaço do arco-íris, então assim, aqui tem um arco-íris, aqui tem um céu azul e no outro lado tem nuvens, está bem assim bipolar nosso céu, mas olha que coisa mais linda gente. Gente, vocês aí lembram da promessa que significa esse arco-íris? Gente, essa é a marca da promessa, onde Deus se comprometeu ao homem, a nós, que não ia mais destruir o nosso mundo com água, com dilúvio, daí ele deixou aí, registrada a sua promessa, coisa linda não é? Gente, minha máquina já está aqui, funcionando, agora ela está cheia de roupa, já está no enxado, aqui tem tapete sujo, tudo roupa suja, tapete, aqui tem umas toalhas, que eu vou lavar depois, e aqui gente, tem uma cachorra, está vendo? Uma cachorra querendo sair, querendo bater perna, ela vai ficar só querendo, né gente? Gente, aí tem que encontrar a chave onde eu coloquei, eu ainda não coloquei nem água fora do fogo, gente, não tomei café, tomei jejum, nem sei o que que eu vou comer, porque acho que nem tem nada de café da manhã pra mim comer, e se o espadeiro passar, eu vou ter que comprar, eu acho engraçado gente, que tipo assim, o dia que eu tenho as coisas para comer tudo, eles passam 500 vezes, e no dia que você está esperando eles, para comprar o café da manhã, eles não passam. Vou abrir aqui a janela, para entrar ao mar, e gente, eu vou começar já os trabalhos aqui em casa, né? Sextou, o que que eu vou fazer? Primeiro, põe a minha água no fogo, fazer meu cafezinho, e já já vou mostrar para vocês que a casa está bem assim, bagunçadinha, sujinha, mas isso nada que nossas mãozinhas e nossa fé em Deus não resulta, né? Enquanto eu coloquei água ali no fogo, gente, eu já vou lavar aqui minha louça, que olha aqui, dá uma olhada, como amanheceu a minha pia hoje. Sempre eu lavo à noite, mas ontem eu fui dormir cedo, eu fiz faxina, aí eu estava muito cansada, gente, chegou assim umas 20 horas, 21 horas, eu já estava com vontade de dormir, e acabei deixando a baguncinha para hoje, olha no fogão o estado dele também. Olha aqui, gente, não sei, não sei quem que fez isso, se foi eu ou as crianças, mas está aí, ó. E o chão aparentemente não está tão sujo, mas está sem. E a bonita aqui, ó, essa bonita aqui, ó, tá vendo esse indivíduo? Ela fez xixi no chão na sala. Já limpei lá, já taquei, primeiro tirei o excesso lá, depois passei um pano com desinfetante, daí agora vou passar pano com que boa, com as coisas para acabar de limpar, né? Tchau. 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 Então, gente, tomei um cafezinho aqui, um pedacinho de pão, não comi nenhum pão inteiro, comecei a metade, e agora eu vou, gente, metade de um pão francês, tá, né, metade de um pão caseiro, não, do jeito que eu falei, né, agora eu vou continuar aqui nos trabalhos aqui de casa. Gente, já estendi tudo isso de roupas, ó, e ainda faltam as toalhas que estão lá lavando, tá bom? Agora, gente, eu vou aproveitar aquela água do enxágue e vou lavar aqui, ó, organizar aqui fora. Gente, agora eu posso falar com vocês, eu tava lá de boa fazendo minha faxina, gravando, aí, de repente, recebi uma ligação lá da escola falando que o Vitor tava com uma dor, assim, de lado, é no lado direito, né, Vitor? É no lado direito, na barriguinha. Gente, isso aí é igual um foguete lá de casa, desesperada, porque o Vitor, ele é muito saudável, graças a Deus. Até a professora falou, assim, que era pra mim ir, porque ele tava até vermelho, e ele é uma criança muito bozinha, não recramba, quietinho, sabe? Aí, eu fiquei já pensando, gente, acho que você é uma louca. Aí, busquei ele, fez consulta, né, filhinho? E aí, já pedi um exame de sangue, né, mamãe? Pode trocar aqui? Pode, acho que já pode. Aí, pedi o exame de sangue, hemograma, pedi o exame de urina. Graças a Deus, agora já melhorou. Pode ser que seja só um gás, alguma coisa assim. Mas faz tempo que o Vivinho não faz o exame, né, Vitor? É o urino que tem um exame de sangue. É? Aí, já fez o exame dele, já coletou ali. E amanhã, cedo, vou levar urina, né, Vitor? Aí, vamos aguardar. Se Deus quiser, não vai ser nada. Em nome de Jesus, né, filho? Ai, gente, cheguei, eu e o Vitor. Como vocês viram, a gente já fez a consulta, ele já fez o exame, daí tirou o sangue. Amanhã, eu tenho que levar o exame de urina. E o Vitor, ele tá de parabéns, porque ele é um menino muito tranquilo pra tirar sangue, né, Vitor? Não chorou. Não, acho aqui, ó. Já suei. Hã? Só suei. Só suou? Mas suou é do calor da gente andar? Ó. Os enfermeiros, as enfermeiras ficam tudo encantados, porque geralmente, né, é normal das crianças ficar desesperadas. Mas, gente, então agora o Vitor tá bem, a dor dele já melhorou, graças a Deus. E agora é só esperar os resultados do exame. É bom porque o Vitor faz tempo que não fazia um hemograma, essas coisas. Como que ele é muito saudável, a gente não cuida muito de ficar levando, né? E o certo é a gente levar pelo menos uma vez por ano, hein, Gasgueira, pra fazer um check-up. Então, assim, daí ele já fez o hemograma, vai fazer o exame de urina, daí a gente já faz como um exame de rotina mesmo. Se Deus quiser, não vai dar nada. Em nome de Jesus. E eu vou continuar aqui onde eu parei, gente. Já atrasou bem o meu serviço, né? Imprevistos acontecem. Mas, graças a Deus, que eu já tô aqui em casa, né? Poderia, Deus, o livro, o Vitor não ter bem, ter que ficar lá internado, tomando soro, mas não. Graças a Deus, eu tô aqui em casa, o Vivi também tá bem. Então, continuar a vida. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, meu esposo também tá pedindo aqui uma marmita pra gente, porque senão não vai dar tempo de eu fazer almoço. Eu tenho dentista hoje, gente, no meio dessa correria tem dentista. Aí eu falei pra ele que não ia dar tempo de eu fazer almoço, que era pra pedir uma marmita, que já evolui. E eu não sei se eu vou conseguir, gente, fazer o que eu tava planejando, porque eu tava com muito esperando pra uma faxina pesada aqui em casa. Como que eu já limpei as janelas, e o quarto da Evelyn tá limpinho, que vocês viram no vlog anterior, se você ainda não viu, vai lá e veja. O do Vitor também, ele tá aqui, gente, que eu trouxe ele da escola e deixei ele deitadinho aí, como vocês viram, né? Mas o quarto dele, assim, ó, tá limpo? Só o espelho, que nunca para limpinho, né, Vitor? Porque vocês sabem que, né, criança sempre tá ali, com a boca, com a mão, daí sempre tem que ficar limpando. Mas o quarto dele, assim, também tá limpo, que a gente limpou ontem. O meu quarto aqui, na medida do possível também, eu já limpei as janelas e tudo, então eu vou passar só um paninho. Se der, se não der também, não tem problema, eu passo amanhã, porque o quarto em geral tá bom. Agora, minha cozinha, minha sala e esse corredor, eu quero passar um pano bem forte, com desinfetante, que boa. E o meu banheiro também tava pretendendo, não sei também se eu vou dar conta, de lavar ele. Porque, gente, eu tenho que aproveitar aquela água ali de fora e limpar aqui, gente, que já era pra mim ter limpado, que a minha meta era naquela hora, lembra que eu falei pra vocês? Mas não teve como, bem na hora que eu tava se preparando pra lavar aqui, a escola ligou falando do Vitor, daí eu saí igual uma louca, tá tudo aqui, ó, e já tá esse sol, o escaldante. Eu não sei o que eu vou fazer. E além de eu ter que usar água pra não ir pro lixo, não jogar, não ir embora, aqui tá precisando mesmo, gente, ser limpo. Tá bem sujo, olha pra vocês, tá cheio de barro, de mancha, até cocô de passarinho tem aqui. Entendeu? Então, assim, olha lá, olha, até cocô de passarinho, ó. Aqui, ali também tem umas manchas. Então, assim, aqui não é só o caso de economizar água e aproveitar, não. É caso de urgência e de ser lavado mesmo. Então, o que eu vou fazer? Como que aqui eu não tenho outra opção, se eu não fizer isso agora, essa água vai estragar, vai apodrecer, eu vou fazer isso agora. Aí o banheiro, gente, se eu ter coragem e der tempo, eu lavo mais tarde ou se não só amanhã também. Infelizmente, acontecem imprevistos na vida da gente, né? E a gente tem que se adaptar a esses imprevistos, não ficar meio loucona, né, gente? E tem hora que dá um surto na gente, né? A gente pretende fazer uma coisa, não dá tempo. E serviço de casa, parece que todo dia a gente faz uma coisa e brota três, quatro. Mas é assim, eu acredito que seja normal na vida de todos. Então, é isso, gente. Eu vou, acho que eu nem vou filmar eu lavando aqui, mas eu vou lavar. Como vocês já viram em vários vlogs o que eu faço, então é isso que eu vou fazer nesse momento agora. É lavar tudinho aqui pra vocês terem uma ideia. O sol, gente, ó. Agora deu uma aliviadinha, mas eu dei certeza que na hora que eu pôr a minha cara ali fora, ele volta também. E aí, pessoal, terminei aqui, ó, de limpar. Lavei tudinho, graças a Deus. Estreguei bem, saiu tudinho a sujeira. Ai, que alívio, né? Conforme a gente vai fazendo as coisinhas que a gente precisa fazer, dá um alívio muito grande, ó. Eu limpei até aqui na frente tudo, né? Porque tava cheio de murcha, de cocôzinho. Eu limpei. É aqui, gente, o que que é isso, meu Deus? Ai, cabelo, gente do céu. A vassoura de vocês ajunta cabelo? Meu Deus, coisa nojenta. Mas, ó, limpei tudinho. Graças a Deus, tá tudo limpinho. Ai, ai, que alívio. A Evelyn chegou já, graças a Deus também. Vivi tá bem. Ai, gente, tô morrendo de fome, esperando essa marmita e nunca chega. Nunca chega, é que a gente tá com fome ainda aí. Aí parece que nunca chega, a hora não passa. Não sei se tem suco. Tem suco, Evelyn? Tem suco? Ixi, acho que acabou o suco. Olha que chato. Eu comecei umas 500 vezes falando com vocês pra sentar se tinha apertado o play. Você tá zoando a minha cara? Não. Fala, mãe, que eu tô com fome. Ai, gente, ó, chegou a marmita. Trouxe a saladinha. A saladinha, vou pôr um limãozinho. Veio a marmita, o que que é? Nem eu sei o que veio. Aí eu vou ficar três fatos pra mostrar pra vocês que ela tá com segundas intenções. Carne, de porco. De porco? É. Acho que é. Pode ser de porca também, sabe? Tem torreto, não? Ah, é quando eu falo de porco. Esse aqui, gente, eu tô pegando, é o meu, tá? Um pouco de macarrão. Então, o que que é isso? Não sei. Come-se com as cabelhas. Muito bom, gente. O cheiro tá bom. Você não comeu, mas a fome, né, filha? Faz a gente ter a certeza que vai ter bom. E é que, com a mão, não é pra me julgarem, não, tá, gente? Minha mão tá limpinha. Tô comendo. Mexe com água, fique boa. Tá derretendo. Ai, mãe, quero comer. Então tá, mas, viu, gente? Tá com pressa. Come, filha! Mas é sério, gente, né? A gente tá com muita fome mesmo. O Victor, graças a Deus, também tá com fome, né, filho? O marido não pediu pra ele, gente, porque ele tem a marmita dele própria, né? Vocês já conhecem a peça. Eu tô aqui conversando com vocês com os dentes cheios de repolho, é. Daqui a pouco eu faço igual aquele cara do filme. Eu esqueci o nome, que aparece assim com os dentes cheios de repolho. Ai, a Emily não bebe frio, né, filha? Não. Então é isso, gente. Graças a Deus chegou a nossa comidinha. E eu vou parar de gravar e vou comer, porque eu tô com muita fome, tá bom? É o feijão. É o feijão. Ô, quanta gotosa da minha vida. Glória a Deus pros meus filhotes. Olha, coisinhas mais bonitinhas, Jesus do céu. É a tua comida. Então, gente, eu fui dentista com a Evelyn e eu fiz limpeza. E acho que a Evelyn restaurou um dentinho dela que quebrou uma fontinha, né, filha? Aí, pra não ter problemas maiores, né, ela colocou uma resina. Gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, comprei umas gordices, especialmente pras crianças, né? Filha, cadê aquele negocinho que você tava doida pra comer? O quê? Ai, que susto! A Evelyn tava daí pra comer um negocinho, pega lá pra me mostrar. Aí, eu olhando aqui, eu falei, meu Deus do céu, será que ela deixou? Vou mostrar pra vocês, então, o que que a gente comprou. Vou ter que mostrar bem rápido, que meu celular tá acabando a carga. Ó, comprei uma cetona, que da gente acabou. Tem que tirar esse esmalte horroroso, ó. Misericórdia, só graça. Só vergonha na cara minha, minha, que Deus. Não tem nada a ver com isso. E, gente, ó, comprei um monte de suco, que a gente já acabou... Ah, eu li pão ali, falando como sempre, né, nos bastidores aqui dos meus vlogs. Ainda fica zoando a minha cara, tá vendo, né? Parece que eu tô zoando. Comprei quatro leite desse daqui, ó, chocolatado, né? Comprei um chamito, desse daqui, leite fermentado. Comprei uma bandeja de iogurte, desse aqui da Freimeza, coco e morango. Um danolinho da Batavinho. Comprei vários negocinhos desse que tem põe na geladeira, que é tipo um sorvetinho. Tem que põe na geladeira esse aqui. Tá mole? Olha aí, gente, olha aí, Evelyn. Então pega o teu mole. Aí, ó. Aí eu comprei, gente, um Oreo. Hum, é uma boa. Vitor, ele tá de uniforme. E esse passatempo, comprei banana aqui. Meu Deus, escolhi tanto e já peguei uma banana aqui, ó, bem madurona. Pode pôr. Tô irmã já tá lá chupando. Olha aí, gente. Comprei um pacotinho de açúcar de dois quilos. Ah, Evelyn, pega um por um, meu filho. E dois orgutes lá, gente, da Unibambi. De morango. E comprei esse negocinho aqui, que eu nem sei o que é isso. Eu não sei se presta. Por que tá tudo melecado assim? Quer ver que tá tudo vazado? Vai, Vitor, guarda aí. Ah, ele já... Ih, vem, não vem baxar, filho? Por favor. Olha aquele bonitinho. É chocolatinho. Gente, amor de Deus, né? Gente, parece que é um amor de fome esse povo. Parece que nem como coisa, Bahia. Parece que nunca comeram coisa gostosa na vida, gente. Deixa eu dar logo aqui, ó. É um sorvete isso aqui. Toma. Não, amor. Deiva, dele não tem como. Tem que pôr na boca e diz que derrete o sorvete. Ai, gente do céu. Pô, um pouquinho de casa é complicado. É, sorvete. Gostosinho. O vídeo já tá comendo rápido, senão que vai ganhar a caixa toda pra ele. Tá até engasgado pra eu ativando aqui. Ai, gente do céu. Então é isso.